Você aí de casa se lembra da história do João Pedro, aquela criança cadeirante. A nossa equipe esteve mostrando o problema em questão da rua onde ele mora, onde ele não poderia passar aí com a sua cadeira de roda, pra chegar até uma parada de ônibus, pra poder fazer as suas consultas no hospital. A nossa equipe colocou a matéria no ar. Depois disso, a Prefeitura de Águas Lindas esteve aqui na rua onde o João Pedro mora, e olha só, jogou esse cascalho. E a situação que você pode observar é essa. Não resolveu o problema. Ou seja, trouxe mais problema. Isso porque, olha só, uma água que escorreu na rua, já ficou essas valas abertas novamente. Conversar com a avó do João Pedro, que ela vai contar pra você de casa, a dificuldade em andar com a cadeira de roda ainda continua. Olá Raimundo, o que mudou? A gente viu que a Prefeitura esteve aqui, jogou esse cascalho, esse aterro, mas a situação mudou, melhorou, como que tá? Melhorou só um pouco, né? Porque as valas maiores, foi entupida com o barro, né? Que eles jogaram o cascalho, mas do jeito que vocês estão vendo aí, eles não passaram a máquina só cano nem nada. Um cano da Caesba estourou ali em cima, a água que desceu, já ficou esse monte de buraco aí que vocês estão vendo. Aí pra passar com a cadeira de roda, é a mesma dificuldade. A patrulha afundou nos lugares e outros não. Não, aí você tem que fazer o mesmo malabarismo pra poder chegar nos lugares onde a gente quer. Ou seja, a situação continua a mesma. Continua a mesma. Porque aí, só uma água que estourou ficou desse jeito. Agora imagine se der uma chuva de 15 minutos aqui, não fica nenhum, nada de barro aqui não fica. Sai tudo, fica só o que tava mesmo, o barro já que estava. Porque o cascalho que eles botaram, a enchente vai levar tudo de novo. É questão, por exemplo, hoje o tempo tá inublado, tá bonito pra chover. Se der uma chuva, amanhã eu já não consigo mais sair. Porque já tá tudo cheio de buraco do mesmo jeito. Ou seja, não resolveu o problema. Não resolveu o problema. Amenizou um pouco, né? Só amenizou. Mas assim, resolver, resolver, não resolver. Porque eles tinham que botar um cascalho, tinham que bater, tinham que botar alguma coisa pra encher e não levar, né? Pra chuva não levar. Olha, eu queria que o pessoal da Secretaria de Obras viesse aqui, ver essa porcaria que eles fizeram, né? Porque não me adiantou nada. Então eles vieram melar a rua de cascalho e botaram duas ou foi três caçambadas? Que eu vi aqui só foi duas. Espalharam de qualquer jeito e tá aí do mesmo jeito. Então eu quero solução. Eu quero que eles venham e arrumem direito. Que eu não quero isso daqui desse jeito. Pra mim piorou, não melhorou quase nada. Então eu faço um apelo pra Prefeitura, Secretaria de Obras, os envolvidos que estão aqui. Venham com as suas equipes. E façam o que deveria já ter feito há muito tempo, né? Pelo menos botar aí um asfalto, sei lá o quê, um cascalho duro que a enchente não tirasse. Então eu peço, por favor, me ajude. Porque senão, esse ano eles não vão ter voto, eles não vão ter nada. Porque o prefeito mesmo veio aqui na minha casa e falou que ia ter solução a esse pedaço de estrada aqui. Mas até hoje não teve nada. O seu Nando também andou na minha casa. Ele sabe a situação daqui. E ele até agora não fez nada. Porque eu acho que ele agora é o Secretário de Obras, né? Então eu peço, por favor, pelo amor de Deus, me ajude a sair desse problema. Porque é um problema que está aqui nesta rua, que se rola há mais de dois anos.